A CIDADE NO BRASIL Só um minutinho, espera aí. Tô entrando. Espera aí. Desculpa. Perdão. Você tá bem? Tô, desculpa. Obrigada, eu tô bem, eu tô bem. Mas me desculpa, desculpa. Não tem problema, você me ajuda? Espera aí, eu te ajudo. Desculpa, você tá bem? Tá tudo bem? Não aconteceu nada? Não se preocupe, tá tudo bem. Fica calma. Eu também tô bem. É que eu tava falando no celular com o meu pai e eu tô atrasada. É que o meu pai tá me esperando, tá? Você me desculpa, me desculpa mesmo. Pode ir, tá? Não foi minha intenção. Desculpa o mau jeito. Tchau. Foi um prazer. Obrigada. Opa. Ei, espera aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti